Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Olha, quer fazer camisa personalizada para qualquer evento? É lá na KL Esporte, Carine Lessa, Rua São Geraldo 56, no bairro de Todos os Santos Pode entrar no site lá, carinelessa.com, fazer sua simulação Terá o preço lá na hora em qualquer lugar do Brasil Quer tomar um caldo, comer uma feijoada, uma das mais gostosas da cidade Que inclusive agora voltou a abrir aos domingos? Neguinhos, lanches e churrascaria Rua do Padre Vieira, 474, ali próximo à igreja do bairro de São Judas Quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil? Maximil, clube, final de semana, tem torneio de buraco E abertura do campeonato de futebol, categoria aberta e master Que presta homenagem a Alonso Matos, craque que jogou no Cruzeiro e várias partes do Brasil Nós estamos recebendo agora a bancada Vamos abrir a bancada para mostrar a galera do Team Penny Uma das modalidades que tem mais crescido no Brasil É uma das modalidades que respeita o animal E quem vai falar são os coordenadores da terceira etapa do campeonato norte mineiro de Team Penny Você vai ficar sabendo tudo agora Recebendo do meu lado direito, Ronaldo TV Meu amigo Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo Obrigado Nós agradecemos desde já o espaço para que a gente possa estar falando um pouco sobre o nosso esporte O Team Penny Que hoje realmente é o esporte que mais cresce no país hoje Começou timidamente no estado de São Paulo Um esporte que os americanos já praticavam há mais tempo E que hoje nós temos a satisfação de dizer que nós temos mais de 680 praticantes de Team Penny no norte de Minas Praticantes que estão no handicap, ranqueados Porque hoje nós temos mais de 2 mil praticantes E nós estamos aqui para falarmos sobre a terceira etapa desse campeonato norte mineiro Que será realizada agora no sábado 30 e 31 Sábado 30 e 31 no domingo, no Aras Alecanto E convidarmos também o público de um modo geral O povo norte mineiro, o povo de Montes Claros para estar participando com a gente Recebendo também Jarbas, presidente É o cara que faz a locução Seja bem-vindo ao nosso momento esportivo, Jarbas Obrigado Desde já, já agradeço pelo espaço Com prazer, nós estamos aí participando da organização E também trabalhando com a locução do campeonato norte mineiro de Team Penny Que já está na sua quarta edição Então, desde já é um prazer É, é organizado, nós vamos pedir para ele fazer a locução daqui a pouco E fazer um teste com ele aqui É, o Vicente de Mourinho Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso momento esportivo Estamos aí mais uma vez aqui participando Desse momento esportivo E convidar a todos, né? Para participar do campeonato Norte mineiro de Team Penny Que é o esporte que mais cresce aqui no Norte de Minas E tem a sua função principal Que é agregar a família É um esporte da família Onde os pais, os filhos, netos, primos Correm o esporte Praticam esse esporte Então é muito importante Para que a gente possa A cada dia agregar a família É muito importante esse esporte Que tem esse valor E é interessante isso que ele está falando Nós fizemos uma matéria com ele aqui no ano passado Ele pratica, o filho dele pratica Foram campeões, né? Lá em Belo Horizonte Ele foi, olha, fica emocionado E a filha também, né? A filha também, né? Que bacana Olha os olhos, né? Cremejando aí, né? Exatamente, né? A gente é uma satisfação É uma emoção muito grande A gente poder participar Principalmente eu Com meu filho Minha filha Nós somos campeões nacional Do Team Penny Do Mangalaga Machador E hoje a gente corre junto aí A gente sabe que dentro do Team Penny Existem inúmeras famílias Pais e filhos Corre junto Então isso é importante Para chamar as pessoas Que o ambiente O ambiente é saudável O ambiente O ambiente Onde a gente possa sentir A tranquilidade Do mundo Que está tão violento E o Team Penny não O Team Penny é um lugar De família É um lugar onde todos podem participar Que vão gostar Inclusive o Jarvas O Jarvas tem o filho dele Que é competidor O Otávio está com quantos anos, Jarvas? 12 anos, né? 14 14, né? Corre E para o Team Penny Já é praticamente um veterano No meio nosso do esporte Ele já tem um resultado De ganhos muito grande No meio do esporte Eu corro com a minha esposa É família mesmo É família mesmo O Team Penny é isso aí Nós temos que agregar isso aí Jarvas, você que é o locutor Além de organizador Ele também é locutor Dá a canjezinha Como é que você faz lá Na hora que está Narrando um evento Como é que você faz? Porque Inclusive até explicar, né? Você pode começar a locução E explicar como é que é Como é que faz Como é que é o campeonato O que tem que fazer O competidor Com o animal Dá de conta que você está lá No local Na verdade Na verdade o Team Penny Funciona da seguinte forma A gente que está ali Como locutor Tem um aparelho Que onde ele Sorteia o número do boi E a gente como locutor Com todos os anos parados Trabalhando como locutor E DJ ali Colocando músicas animadas Fazendo um negócio ali Bacana E na hora que Que ali o aparelho Sorteia o número do boi É mais ou menos assim Pista liberada Vai buscar boi de número 2 2, 2, 2 Aí o trio tem que ir lá Pegar, separar No meio do lote ali Os três bois Com a numeração Número 2 E prender ao curral E a emoção é muito grande Na hora que o trio Faz um tempo ali baixo Que faz ali Um tempo Que hoje está Em torno aqui No Norte de Minas Interno De 13 a 14 segundos Então quando faz Aquele tempo ali É aquela festa Tempo do trio 13 e 500 E tem aquela coisa toda Aquela vinheta Então é muito emocionante O negócio é muito bacana É muito emocionante Fica empiado É bacana Inclusive tem todo O Crisantino Mexeu né Mexeu É realmente E quando a gente corre Com a família então A gente faz um tempo bom E aí o coração bate mais forte A emoção Então vamos lá gente Vamos participar Muito importante A entrada lá é gratuita Né Ronaldo Nós não vamos cobrar nada Nós estamos liberando lá A entrada ao público Inclusive assim É uma programação Que ela começa no sábado Já A partir das 10 horas da manhã Com toda a preparação da pista Porque em tudo isso Que nós estamos falando aqui Tem toda uma preparação De uma pista A pista tem que ser adequada A receber Tanto os cavalos Como os bois Então já desde manhã Quem quiser comparecer No Aras Alecanto O restaurante Com uma nova estrutura É show Hoje lá Tem show musical também A partir das 20 horas Nós teremos shows lá Com o nosso amigo Chico Lira Tem mais dois cantores também Que está sendo contratado Para poder fechar a noite assim Com um espetáculo muito bonito E é um prazer realmente Estar recebendo o público De Montes Claros e do Norte de Minas Para conhecer as novas estruturas do Aras E dar aquela capacidade Para o pessoal frequentar No domingo inclusive Nós temos lá uma área lá Que você pode levar a sua criança Para poder brincar lá Tem um playground lá Tem restaurante Alimentação Restaurante Alimentação Franguinho Caipira Franguinho Caipira É um espetáculo O Timpene realmente é um espetáculo Outra coisa É até bom explicar Vocês podiam explicar Eu gosto do Timpene Porque o animal é bem tratado Ele é bem cuidado Não pode nem xingar o animal O Jaros que tem aprofundado nisso aí Na verdade existe toda uma regra No Timpene Que onde os bois Têm que ser bem tratados Com acompanhamento de imã Os bois têm que estar vacinados Tudo certinho Tudo dentro das leis certinhas Os cavalos também têm que estar vacinados Com os exames em dias E assim Dentro de pista O competidor não pode bater no boi O competidor não pode Falar palavrão em pista Então assim Tem uma série de coisas Que agregam Isso para que O pai tenha o prazer Em levar seu filho de menor Para correr com a gente Porque ele sabe que lá Não vai ter Maus tratos animais Não vai ter Ninguém falando palavrão Não vai ter Coisas desse tipo Para que possa De uma forma ou de outra Desagradar a criança E o cavalo também Pode usar espora no cavalo? Sim Pode sim usar espora Desde que seja uma espora Que eles Nós damos o nome dela De espora de doma Então a espora Ela não pode Cortar o animal Ela não pode cortar Não pode sangrar Não pode Se aconteceu Furou ali Sangrou Imediatamente o animal É retirado É tratado E assim Não pode em momento algum Haver Danos nenhum Inclusive Nós temos um veterinário Que é responsável Pelo evento Ele fica lá o tempo e tempo Ele fica lá o tempo e tempo Responsável por esse evento Qualquer caso Que aconteça Um boi que mancar Uma coisa às vezes Até um procedimento simples Um boi que mancar Um animal Que foi usado Inadequadamente Pelo seu proprietário Ou seu condutor Esse animal É excluído Nós já tivemos casos E ele é punido também Ele é punido Ou até eliminado Ele tem uma advertência Com o cartão amarelo E até mesmo De ser eliminado Da competição As exigências São muito grandes Inclusive Você está falando De palavrão Dei na pista Eu sou exemplo Disso aí Que numa comemoração De fazer um tempo baixo De 13 segundos Ganhando a prova Foi comemorar Ganhando a prova Foi comemorar Aquela atitude De levar a mão Para comemorar Com o companheiro Valeu porra Na hora o juiz Na hora o juiz Sático Trio Desclassificado Desclassificado Essa comemoração Essa comemoração Não é aceita Porque é Independente De como se Entenda lá fora Mas Para a regra Nossa É como Agressão Ao adversário As pessoas Que estão assistindo A família De um modo geral Ô Crisantino Você que já foi campeão Brasileiro Com a família Sua né Filho Filho Qual foi o menor tempo Que você já fez Até hoje O menor tempo Nós fizemos na nacional Foi 12 e 0 Quanto já Já era até o locutor Na época 12 e 0 6 e 7 12 e 0 É 12 o que? Minutos ou segundos? 12 segundos É Da arrancada O cavalo passa Na fotossela E dispara o tempo Ele anuncia O número do boi Aí a gente vai lá Separa o boi Cada um pega seu boi E aí faz o fechamento Dentro do curral E você perde O tempo E o focinho do cavalo Pelo menos um focinho Um cavalo O focinho tem que estar Na linha do curral Aí o juiz vai E fecha o tempo Então foi Nós somos campeões Nacional com esse tempo No ano passado Lá na nacional Qual que é A premiação em dinheiro Para o campeão norte mineiro Aqui? Que eu sei que dá uma ganhinha boa Tem gente que já ganhou dinheiro Com isso aí As premiações Na verdade As premiações São variadas Dependem Depende de provas Para provas Para provas Tem premiações Muito grandes Já tivemos premiações Aí Que foi a maior premiação Que teve no Timpene Para um trio Que foi uma premiação De um Amarok Em espécie mesmo Para a própria Amarok E o trio daqui De Montes Claros Já ganhou Um Amarok Mas assim As premiações Variam De bolões Do valor arrecadado Depende muito Da quantidade Da categoria E desde premiações fixas Que variam De 50 100 150 Mil Isso aí São as premiações São variadas Não tem uma premiação Fixa Para sempre Nós estamos batendo papo Com os organizadores Da terceira etapa Norte mineira Do campeonato De Timpene Que será realizado No final de semana Em Montes Claros Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo Com eles Tá bacana o papo Aqui viu Rapidinho Já já a gente volta E aí